Fala molecada, geração gamer na parada, chegando com mais um vídeo de patches pra vocês. E pra quem aí imagina que o Playstation 1 já foi jogado de lado, foi abandonado, ninguém sequer se lembra que o Roberto Carlos foi e é o maior atacante da história do Windeleven 2002. Mas cara, calma lá que hoje estamos com uma versão mega 100% atualizada, já focando a temporada de 2022. Eu tô falando desse patch aqui da equipe Windeleven Legends, que possui todos os 20 clubes aí da Série A já organizados, os 20 clubes da Série B e também, mano, 10 times aí da Série C pra completar sua festa. Além disso tudo, tem as seleções clássicas, os times clássicos de Corinthians, Santos, Grêmio, Flamengo, São Paulo, Palmeiras e o Internacional. E é claro, a seleção do mundo e a seleção europeia. Pra você que quer conferir, eu vou mostrar tudo agora, mas aproveita pra se inscrever aqui no canal. Caso ainda não seja, ative o sininho, tem uma playlist aí no canal rolando com todos os patches que eu já trouxe aí pra vocês. E o crédito, como eu disse, vai pra equipe Windeleven Legends, o Facebook dele está aí na descrição. Detona no like e hashtag partiu conferir! Bora iniciar um amistoso aí rapidinho entre Corinthians versus Manaus. Mas saca só, tem o treinamento, os estádios São Januário, tem estádio do Castelão também, tem o Mineirão, tem o Vila Belmiro, tem a Fonte Nova, tem o Morumbi. Vamos ver a Arena do Grêmio na tela, o Allianz Parque, o Beira Rio e, mano, a Arena da Baixada também do Furacão. Tem o Maraca de Flamengo Fluminense, ressacada aí do Havaí, o Engenhão do Botafogo, é o estádio Newton Santos. Tem o Serra Dourada do Goiás e do Vila Nova e a Arena do Grêmio, que é a Neoquímica Arena. Aliás, Arena do Corinthians. Está aí a escalação do Corinthians, o Cássio, o Gil, olhando lá para o ataque, o William, tem o Renato Augusto, tem o Juliano, tem o Roger Guedes, que corre 18, mano. E está bom, 18 é uma velocidade boa, assim como o Gabriel Pereira, o William corre 17, mas todo mundo está ligado que 19, mano, é apelão demais. A escalação também do Manaus eu não vou dizer nada, porque eu não conheço o time deles, não sei se está tudo certo. Mas bora ver aí essa entrada na Arena Neoquímica. Tem favorito para esse jogo? Vitor Sérgio Rodrigues. Não tem favorito. É um jogo com grandes estrelas. É um grande clássico do futebol mundial. As equipes já no gramado. Pronto, mano, os times apareceram aí na tela, só lembrando que esse jogo funciona em Android, também funciona no Playstation 1, no emulador, e outras coisas também que você vê lá na página dos caras no Facebook. Roda quase em tudo, mano. E vamos para o jogo, na velocidade aumentada é apelona demais. Já vamos uma falta aí, está a animação do cartão amarelo para o Luiz Fernando, só que o árbitro da partida esqueceu o cartão, né, mano? Ele só levantou ali. Vamos ver se o Renato Augusto bate bem, falta por aqui. Não sei se eu ainda bato bem na minha época. Eu fazia gol para caramba, velho. Não sei agora. Vamos lá, papai. De primeira. Eu já joguei muito Windeleven na minha vida. E a gente não esquece, mano. É igual aprender a andar de bicicleta. Renato Augusto na batida. O goleiro aceitou feio, né? Que eu bati quase que no meio do gol. Moleque, eu voltei aqui para a gente conferir como está essa Master League. Vamos colocar no nível difícil e começar um campeonato aí com um dos times que tem aqui disponíveis. Vamos lá então começar a segunda divisão. Aqui são 16 times, assim como o formato original do Windeleven 2002. E saca só que eu acabei deixando algum time brasileiro da Série A na Série B, como é o caso do Ceará, mano. Mas vamos lá para o jogo. A gente está com o Grêmio. E ainda podemos olhar aqui o mercado, como está funcionando. Vamos ver os jogadores mais caros que temos. Provavelmente aí do Flamengo, mano. E do Atlético Mineiro. No Flamengo, o Bruno Henrique vale incríveis 44 pontos. Que é muita coisa. Você começa com 20. Cada vitória, se eu não me engano, são 4 pontos. Aí você faz um gol 5, faz 2, 6 pontos. E por aí vai. Vamos dar uma ligada. O Hulk deve estar valendo uma fortuna. E é isso, hein? O Hulk vale 41 pontos. Assim como o Eduardo Vargas. São os caras mais caros que eu já vi aqui no mercado. Mas provavelmente ainda tem mais algum outro. Você nunca jogou Playstation 1? Não está sabendo mais aqui, mano. Você tem o seu time original da Master League e não tem como sair dele. Você vai ter que ganhar dinheiro e começar a fazer outras contratações. Uma coisa que a gente consegue reparar bastante é que todos os estádios e arenas são modelados nas cores do time. E tem estádio, se eu não me engano, como o Mineirão. De um lado, a noite é do Cruzeiro e no dia é do Atlético ou vice-versa. Os caras fizeram até isso. Coloquei o jogo aqui numa velocidade um pouco menor para a gente adequar de boa. Vamos lá, Kane! Kane! O Fajuto não é o Harry Kane, é o F Kane. Abrimos o placar para cima do Goiás. Para quem está ligado, mano, manja das paradas. Com a velocidade mais alta é mais divertido. Porém, mano, eu estou acostumado com os jogos da nova geração e eles são bem mais lentos. Por isso eu diminuí a velocidade. E essa tabelinha 1, 2 aqui era apelativa demais. Ela e o cortezinho no quadrado mais X. Mais uma tabela, hein? Vamos lá, vamos lá. Vai dar bom, a gente preferiu o toque. Não teve tabela, mas teve o chute do Castoro, versão PS1. Segundo tempo está rolando, a gente tem bola na linha de fundo. Vamos treinar o quadrado X, mano. Vamos lá. Quadrado X para deixar no chão é muito apelativo. O tapa para o meio vai fazer. Travado no momento exato. E o Goiás chegou, bateu e empata o jogo. Empata o jogo, Aleph e Manga. Aí sim, mano, os times originais, times atualizados aí do Flamengo e também do time do São Paulo. E eu vou colocar o Andréas Pereira para bater ali seu quinto a cobrar, mano. Quem sabe ele pode decidir e apagar o pênalti, a entregada, né? O gol que ele deu aí para o Palmeiras na final da liberta. Gabigol não perde pênalti na vida real. Aqui no PS1 também não perde. Não perde. 1x0. Vamos aí com o Caleri. Agora a gente está controlando o Flamengo. Diego Alves de um lado. Caleri, pelo amor de Deus, né? Na bochecha da rede. Vamos ver o Arrasta. Solta a pancada. Goleiro tocou nela e entrou. Para quem não sabe, mano, no PES 2021 você defende todas. Se acertar o canto. Aqui não. O que deixa mais real, né? Porque você pode fazer o gol sim com o goleiro adivinhando o canto. 2x2. Vamos lá de Everton Ribeiro. Na bochecha da rede também. Terceira batida. Rodrigo Nestor do São Paulo. Vamos pegar, Diego. Vamos lá, Diego. Cara, os caras soltam o míssil. E também, olha só, a bola é do Brasileirão também. Está muito bem feita ali. Bruno Henrique. Empata, não. Bota o Flamengo aí com 4 gols a 3. E o Rigoni pode empatar agora. Vamos, Diego. Vamos, Diego. Regão. Adivinhando o canto, mas os caras estão batendo muito bem. Vamos, Andréas Pereira. Vai, Andréas. Vai, Andréas. Nossa, mãe de Deus. Ele está que nem na liberta, mano. Está azarado. O único que perdeu o pênalti. O São Paulo bate no meio, faz, acaba. A gente perdeu, mano. E olha só, a noite, o estádio do Maracanã tem as cores do Fluminense, as bandeiras do Fluminense. Como a gente pode ver, se colocar no dia, vai ser a do Flamengo. E assim com vários clubes, como eu disse, Atlético Mineiro e Cruzeiro, a mesma coisa no Mineirão. Tchau. Tchau.